Meu nome é Jesmar, estudo no Ili Zubra, faço sistemas de informação e participo da iniciação científica. O que me qualifica como MSP. Sou apaixonado pela tecnologia e gosto de compartilhar tudo o que eu aprendo. Também gosto de me destacar, e para me destacar, eu preciso correr atrás e ter atitude. Isso é o que eu faço. Trabalho, sou líder de uma célula acadêmica e estudo novas tecnologias e tendências. E estou sempre conectado com a comunidade acadêmica. Ser um estudante partner pode me trazer um contato ainda maior. Desde que eu ouvi falar dos programas acadêmicos Microsoft, fiquei intrigado. É um apoio que você não encontra nos centros acadêmicos. Como todo estudante, tem muitas metas e objetivos. Uma delas é continuar contribuindo com a comunidade que tanto me ajuda. Sou líder da célula Ili Zubra.net, faço parte do grupo de entusiastas do Office, onde contribuímos com a comunidade dessa suíte de produtividade. A integração é muito importante, pois sendo do interior, sei como é difícil encontrar gente disposta a ajudar por aqui. Os MSPs sempre são a referência para a célula Ili Zubra.net. Quero que esse trabalho sua aumente. E todos os MSPs podem contar comigo para organizar atividades em prol da comunidade. Agora eu vou fazer uma demonstração de como o Hotmail pode trazer ganho de produtividade com a praticidade que a nova versão está trazendo. Caixa de entrada sempre limpa. Você pode abrir um e-mail e identificar que deu a pessoa indesejada. Vai no botão limpar, excluir tudo de... E selecionar se deseja bloquear mensagens futuras ou excluir todas as mensagens já recebidas. É mais rápido para ver vídeos e fotos. Você pode visualizar um vídeo ou uma foto diretamente do e-mail. Com isso você tira a necessidade de ter que abrir uma nova aba ou uma nova janela. Você pode enviar, ler e responder e-mails de outras contas de e-mail no próprio Hotmail. Para isso vá nas configurações e adicione uma outra conta de e-mail. Para isso basta adicionar a conta de e-mail e digitar a senha. Comece a usar o novo Hotmail. Ele está prático para você. Ele está prático para você.